Existe uma nova estação de Deus para a sua vida, existe algo poderoso de Deus, existe algo lindo, preparado, construído, edificado, sob medida para você Porém, você só vai acessar quando as suas decisões te apontarem para o caminho da palavra Ter a palavra não é suficiente, caminhar em direção a ela é que faz o milagre acontecer Saber da nova estação não te faz viver uma nova estação, agora se preparar para ela, correr em direção a ela é o que faz você chegar O quanto você quer, determina o nível de decisão que você está disposto a tomar